As imagens são chocantes. No vídeo gravado no começo de junho, uma professora arrasta uma criança de 4 anos para dentro da sala de aula. Em seguida, ela chuta o menino. Ele, aparentemente, bate nela. E ela revida. A mãe do menino explica a situação. No dia 4 de 6 de 2024, eu fui buscar meu filho no Núcleo de Educação Infantil. Ele tem 4 anos. E é autista nível 2. E na retirada dele, ele veio pela mão da diretora, chorando, e me disse que a professora, cito o nome da professora, tinha dado um soco no coração dele. Isso, naquele momento, foi para mim um choque, um impacto muito grande, porque eu acredito muito no meu filho. Ele é autista, mas ele é muito esclarecido. Ele conta as coisas com muita precisão. Ele tem uma memória muito boa. Então, eu questionei a diretora. Ela disse que não viu, que não sabia e que ia verificar e que eu precisava, posteriormente, solicitar as imagens das câmeras por escrito. Então, eu fiz isso no dia seguinte. Solicitei as imagens das câmeras de segurança do Núcleo de Educação Infantil para verificação dos fatos. Nós optamos por borrar as imagens das pessoas envolvidas nesse caso como forma de preservar a identidade da criança. Nós entramos em contato com a professora denunciada, mas ela disse que não conversaria com a nossa reportagem. Aí, então, ela indicou a sua assessoria jurídica. Nós procuramos esses advogados, mas até o fechamento dessa reportagem, eles não tinham nos respondido. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Porto União diz que, assim que a Secretaria tomou conhecimento dos fatos, submeteu a autoridade superior que, orientado pelo departamento jurídico, afastou preventivamente a professora e instaurou imediatamente um processo administrativo disciplinar, onde foi formada uma comissão para apurar a conduta funcional da professora, o qual tem um período de duração de até 60 dias para ser concluído. Eu espero que os pais tenham muita atenção, qualquer sinal, qualquer alteração de comportamento, qualquer marca, né? Procurem, procurem, procurem ajuda, procurem saber, solicitem câmeras, né? Acho bem importante as escolas, os núcleos da educação infantil, as creches, os CIs, terem câmeras. Eu acho bem importante para que a gente possa verificar, constatar, né? E soluções sejam tomadas, ações sejam feitas para que isso não volte a acontecer. Eclarece o salário de saqueção infantil, as creches, as creches, as creches, as creches, as creches, as creches? A 보면 daξ sejam feitas para que isso não volte a sejam feitas para a sua casa. O que é isso?